O que é a artes plásticas? Meu nome é Noara, sou artista visual, sou de Florianópolis. Lá eu me formei em artes plásticas. Eu me mudei para São Paulo em seguida e aqui eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a materialidade do cimento. Eu tive a oportunidade de fazer uma residência em uma antiga fábrica de cimento e pré-moldados, em desativação. Eu começo a pensar o comportamento desse material como um comportamento quase antropomórfico. Eu começo, então, a associar a relação entre o material e a forma, entre o material, a forma, a função, a relação desse comportamento do cimento como um sujeito na sociedade. O que seria esse material, a forma, antes da forma adquirida? Eu comecei a me interessar sobre a relação entre esse comportamento, ao mesmo tempo, moldável e moldante. Uma terceira etapa desse processo, que seriam essas formas já num estágio de descarte da construção. Não mais aquele momento inicial que vai gerar a forma em outro lugar, mas aquilo que é destituído dessa forma, assim. Essa forma, ela vira material novamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.